Já adicionou o WhatsApp da TV Leste? 991 11 14 43 pra você mandar a sua mensagem e eu ler aqui no telão? Antes, deixa eu mandar um abraço aqui por o meu amigo, antigo amigo, o Clério, amigo também do Valber, meu colega de trabalho aqui da TV Leste. Alô Clério, obrigado pelas suas palavras, o Valber me deu o recado. Não tava lembrando o Clério? Mostra a foto dele aí, mostrou a foto, reconheci na hora. Obrigado pela sua audiência, viu? Deus abençoe você e toda a sua família. Eu conheço o Clério, ó, mais de 25 anos. Lembrou de mim? Também lembrei de você. Obrigado, querido. 991 11 14 43, deixa a sua mensagem aqui que eu vou ler. Boa tarde, Saulo, Deus te abençoe. Sou o Edmar de Santa Helena e estou sempre ligado no Balanço Geral. Obrigado, Edmar. Obrigado pela audiência do Balanço Geral, sempre com o Nicometti Felício e à noite no MG Record, tá bom? Outra mensagem pra gente ler aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Saulo. Sou o João, sobrinho do bairro Planalto. Estou ligadão no Balanço Geral. Obrigado pela mensagem, João. Obrigado pela audiência, viu? Continue ligado com a gente aqui no Balanço Geral até sexta-feira. Nicometti Felício, repetindo, Nicometti Felício está de folga hoje, quarta e quinta-feira. Provavelmente na sexta, só deve retornar na segunda-feira, dia 3 de abril. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou o Edneia, do bairro de Fátima, em Teoflotone. Assisto o Balanço Geral todos os dias. Obrigado, Edneia. Um abraço pra você e toda a equipe. Receba o seu abraço. Ela na foto com aquele cantor lá de Teoflotone. Todo mundo sabe quem é. Quem é, Jarão? Quem é o cantor que está do lado da Edneia? Léo Magalhães, de Teoflotone, cantor sertanejo que faz sucesso em todo o país. Obrigado pela mensagem, Edneia. Outra mensagem pra gente ler aqui. Boa tarde, Saulo. Não perca o seu programa. Sou a Cláudia, do bairro de Lourdes. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela foto. Registro dela quando era meio-dia, quando era meio-dia e 32 minutos. Obrigado pela sua audiência, de toda a sua família. Aqui no Balanço Geral. Muito feliz com a sua audiência, Cláudia. Deus abençoe. Outra mensagem. Oi, meu querido amigo Saulo Bernardo. Que alegria ver você apresentando o Balanço Geral. Falo aqui do Centro de Governador Valadares. Um abraço pra você, pro Fantone Pesso, Nicomedes e todos da equipe. Amo vocês em Cristo Jesus. Obrigado, Dona Ivone. Muito feliz com a sua mensagem. Receba também os nossos abraços em nome de Nicomedes Felício, em nome do Fantone Pesso e Teoflotone. Transmitimos à senhora o mesmo carinho de sempre. Obrigado pela audiência de todos os dias. Dona Ivone Lopes, da região central de Governador Valadares. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Wesley. Sou do bairro Santa Rita. Aí sim, hein? Jornalismo de qualidade. Quero mandar um abraço e beijos pra minha esposa Fabiana e dizer a ela que a amo muito. Palavras do maridão Wesley. Fica com Deus todos vocês. Obrigado, Wesley. Obrigado pela audiência também. Dona Fabiana, seu marido Wesley, manda um abraço pra senhora. Obrigado pela audiência de todo mundo aqui no Balanço Geral.